Oi gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje, gente, eu vou gravar um vídeo então, né, que eu falei, que eu ia fazer no outro vídeo, na outra parte que eu fiz, que é o seguinte, os mitos acerca das pessoas abusivas, dessa vez eu vou fazer falando de quem? Da família. Gente, família é um negócio tão complicado, todo mundo mitifica a família, todo mundo fala que sua mãe não ia fazer isso pro seu mal, seu pai não ia fazer isso pro seu mal, não imagina, mas é mãe, é mãe, é aquele nhanhanhé que a gente já conhece. Gente, eu não tô aqui desacreditando, assim como a gente não deve desacreditar que haja relacionamentos saudáveis, por exemplo, porque tem gente que já entrou numa nóia tão grande que chega e fala, não, não existe relação saudável, não existe casamento bom, não existe namoro bom, nem porra nenhuma, e tem gente que, não, agora eu só vou pegar, eu pego e não me apego, também não vou julgar, desde que você não engane ninguém, desde que você não manipule ninguém, desde que você respeite o livre-arbítrio do outro de também só querer pegar, desde que você também só saia com pessoas que só querem pegar, você quer ser solteiro convicto, conheça aí pelo menos umas 4, 5 pessoas que são solteiras convictas, só que elas não enganam ninguém, você quer pegar? Ok, você pega, vai lá, sai, tá boa, não precisa, se você não tem vontade de ter relação séria com ninguém, legal, ninguém tá te obrigando, ninguém vai botar arma na tua cabeça. Mas assim, gente, olha só, né, eu tô falando aqui desse, mas tem gente que queria ter, tem gente que gostaria de ter, mas chega e fala, não existe, então eu não vou me relacionar, eu não vou mais, mas no fundo, no fundo, até queria ter. Não vamos aqui entrar nesse negócio de falar que não existe relação saudável, não existe amor entre familiares, tem gente que é legal, tem gente que sabe cuidar bem dos filhos, é um trabalho extremamente arduo, não só do esforço físico, como de, enfim, de gastar recurso financeiro, como de tudo que é coisa, mas também de, sabe, é um trabalho a longuíssimo prazo. Você vai ter que deixar o teu ego de lado, você vai ter que deixar as suas necessidades de lado pra cuidar da necessidade de um filho, por isso que eu vou falar aqui, gente, só tenha um filho se você tiver mais plena certeza de que você tem condição de cuidar. Cuidar, inclusive, não só de, ah, dar comida na boca e levar pra escola, não, ou dar um iPhone no fim do ano, não, é cuidar, formar um cidadão pro mundo. Tem aquela frase assim, o mundo, como é que é? Ao invés de querer, não só querer um mundo melhor para nossos filhos, vamos querer filhos melhores para o mundo, né, também. É um trabalho que literalmente cria gerações, então é um trabalho que, além de eu respeitar muito, eu penso assim, você tem que ter um cacifre do caramba. Não acho que qualquer pessoa devia ser mãe ou pai, não acho. Eu acho assim que exercer uma má maternidade, uma má paternidade pode causar estragos gerações, gerações, gerações lá pra frente. Você tá literalmente criando gerações, não é brincadeira, ah, mas todo mundo pode, todo mundo deve ter filhos, não. Todo mundo deve? Como é que deve se tem pessoa que não tem condição nem de cuidar de si, como é que vai cuidar de um filho? O que eu tô falando aqui, gente, por que que eu falei, do que que eu tô falando tudo isso aqui pra vocês? Justamente por eu crer que é um trabalho muito árduo, não é todo mundo que deveria ser pai ou mãe. A sociedade passa a mão na cabeça de pai negligente, a mãe já se acha que a mulher já nasce pronta. Mulher já nasce pronta para ter filhos, para cuidar, para isso, para aquilo. É a mulher que tem que aguentar choro de criança no meio da noite, é a mulher que tem que entrar na falda, é a mulher que tem que cuidar, tem que cuidar, inclusive, do cara, né, o cara já é adulto, não, ela tem que cuidar do cara também. É essa visão que a sociedade ainda tem hoje. Embora esteja mudando um pouquinho, porém, essa mudança é muito lenta, não é de uma hora pra outra. Então, vamos voltar aqui pro tema do vídeo, gente, vamos voltar aqui pro tema do nosso vídeo. Mitos, por exemplo, em relação a pai e mãe. Tem pai e tem mãe, tá, gente? Que é legal. Não vou dizer que passar a mão na cabeça e dar brinquedinho milionário pro filho, não. Ou dar um iPhone, uma vez por ano, pro filho, não. Eu tô falando pai e mãe legal que gera autoestima. O que é um pai ou mãe legal na minha concepção? É um pai ou uma mãe que, na hora de dar bronca, dá. Na hora de pôr limite, põe. Na hora de exigir que faz lição de casa, que respeita o colega na escola, que respeita a ordem, quando tem que ser dada a ordem. Isso é pai e mãe. Aí, quando tem que gerar autoestima no filho, ou seja, filho tirou uma nota baixa na escola. Vem cá, filho. Eu vejo muitos extremos, tá, gente? Vem cá. Poxa, todo mundo tem um dia ruim, todo mundo tem momentos ruins, mas você tem que estudar mais. Pergunta pro professor na escola. Professor, tem reforço? De tarde, vamos supor, o filho estuda de manhã. De tarde tem reforço? Ou, professor, o que eu tenho que fazer pra melhorar essa nota? Tá assim, vai buscando caminhos. Já tem pai ou mãe aqui, de duas uma. Ou, ai, dane-se, eu não quero nem saber se meu filho tirou nota baixa. Ou, é, seu vagabundo, seu isso, seu aquilo, começa a xingar, começa a ofender, e aí o filho vai achar que ele não vale merda nenhuma mesmo, e aí ele não vai mais pegar nos livros, porque não tem jeito. O caso dele é um caso sem solução. Nenhum dos dois vai gerar autoestima. Gerar autoestima é você reconhecer que o filho tem um problema e dizer pra esse filho que ele é capaz e mostrar as ferramentas pra que ele resolva esse problema. Você não deve nem resolver esse problema por ele, porque se você resolver por ele, você vai estar tirando a oportunidade dele provar o valor dele ou dela. Ou, então, esculhambar. Esculhambar e ficar cobrando horrores do filho e da filha. Isso também é errado. Porque aí o filho e da filha vai se envergonhar, vai achar que ele não vale nada, ou vai achar que ele tem que ser perfeito pra ser aceito pelos pais. Tem que ter o equilíbrio, tem que ter o meio termo. É difícil? Muito. Muito difícil. Mas assim, gente, olha só. Vamos voltar aqui pro tema do canal. Não é só nesse âmbito. Tem vários âmbitos. Tem pai e mãe que é abusivo? Claro que tem. Ao passo o quê? Há 50, 60, até 100 anos atrás, enfim. Até hoje tem muita gente que pensa assim, mas o pensamento novamente está mudando. Antigamente todo mundo pensava que em briga de marido e mulher ninguém podia meter a colher. Mas a gente está vendo que tem gente que está morrendo. Tem gente que está sendo estuprada dentro do próprio casamento. Ou do namoro, enfim, que seja. Tem gente que está sofrendo horrores. Está se relacionando e está sofrendo horrores. E isso passa de geração para geração. O filho vê o pai tratar a mãe assim, ele vai tratar depois a namorada assim, quando ele crescer. Ou a esposa assim, quando ele crescer. Entendeu? A mulher também, às vezes a mulher fica amarga, fica azeda. Começa a manipular. Que a mulher é menos agressão física e mais agressão verbal, agressão psicológica. Se bem que o homem também está usando hoje de agressão psicológica. Enfim, isso independe de gênero. Mas a mulher, pelo papel esperado da sociedade, ela usa mais de agressão psicológica. E ela muitas vezes vai usar a relação a quem? Aos filhos. Porque o filho tem uma relação, pai e mãe tem uma relação hierárquica. Por mais descoladão que o pai e a mãe seja. Por mais legalzão que o pai e a mãe seja. É relação hierárquica. Tá bom. E tem mãe, mulher, que vai abusar também. Ah, já que eu sou mãe, eu tenho aqui umas crianças no meu encargo, eu vou abusar. Tem mãe que abusa. Tem pai que abusa. Você fala para os outros desse tipo de abuso? O que o povo fala? Mas é sua mãe. Mãe, quer te dar disciplina. Ah, mas não pô. Ah, quando você crescer, você vai poder se desfazer disso aí. Entendeu? Tem gente que se aproveita que é pai e mãe para abusar do filho. Tá, gente? Então, mito número um. Mãe sempre quer o bem. Nem sempre. Gente, para ser mãe é fácil. É só você ter fertilidade. É só você ter idade fértil. E pronto. Dizem que gestação e parto é muito difícil e muito doloroso. Ok. Mas você não precisa ser uma pessoa especial, o pica das galáxias, para conseguir gestar e dar à luz. Qualquer um consegue fazer isso. Desde que tenha fertilidade e idade fértil para fazê-lo. Ponto. Tá pronto para criar? Tá pronto para colocar esses valores? Valor de cidadania? Valor de ética? Será que tá? A maioria das pessoas alterna entre ou permissividade ao extremo ou autoritarismo ao extremo. Não tem o meio termo. Quer dizer, tá pronto para parir, mas não tá pronto para cuidar? Isso aqui eu tô falando de pais. Sejam biológicos, sejam adotivos. Porque às vezes tem gente que adota um filho e também esculhamba. Entendeu? É que não é muita gente adotada que a gente conhece. A nossa sociedade, ela incentiva filhos do ventre. Filhos de sangue. Ela não incentiva a adoção. Ela incentiva a adoção só quando não tem mais jeito. Quando já tentou insininação. Quando já tentou barriga de aluguel. Quando já tentou tudo que você imaginar. Tem até uma tal de ovo doação. Que é quando mulheres férteis dão óvulos para mulheres que já não tem mais óvulos férteis. Só para a mulher sentir que ela tá grávida. O óvulo nem é dela. Mas ela quer sentir a sensação de estar grávida. Quer dizer, é tão valorizado esse negócio de ter um filho do ventre. Que até isso é valorizado. Não, o negócio é tão. O pessoal tem uma cabeça tão virada para essas coisas. Que a mãe de cesárea não é a mesma coisa que mãe de parto normal. É tudo parto, gente. Tá entendendo? Mas assim, voltando àquilo que a gente tava falando. Ter um filho consanguíneo. Não significa nada. Não significa. Oh, você teve um filho, você magicamente se transformou, né? Num ser de luz. Eu já vi textos falando que mãe é anjo. Que mãe é anjo da guarda. Que Deus mandou. É lindo de se ler. Mas tem aquelas mães que jogam a filha no lixo. Tem mãe que até vende as filhas para a prostituição. Tem mãe que senta a porrada só por sentar a porrada. Tem mãe que é o ó do borogodó. Tem mãe que não tem nem para ela. Vai ter para o filho. Novamente, reiterando. Eu estou aqui demonizando, massacrando a maternidade. Tem mães que são boas. Tem mães que cuidam bem dos filhos. Tem mães que sabem criar essa ponte entre disciplina e autoestima. Pô, legal quem consegue. Tem umas que não conseguem. Então, não é toda mãe que é perfeita. Não é. Primeiro mito é esse. Toda mãe especial, toda mãe maravilhosa. A mãe é a pessoa que mais chama na vida. Às vezes, não. Eu já vi pessoas, até gente, que sofreram abuso dentro de família. De pai e mãe. Meu Deus do céu. Você vê, assim, até pelas fotos. Claro que eu não vou falar quem é. Mas são pessoas que declararam ter sofrido abuso de pai e mãe. Você vê nas fotos, assim. Isso é exaurida. Exaurida. Exa energia da pessoa totalmente exaurida. É uma marca para o resto da vida. Tá? Por mais que você se cure, por mais que você busque uma cura, é uma marca para o resto da vida. Eu vou confessar, assim, para vocês. Como eu já contei para vocês que eu vim desde bisavó a avó. As avós forçaram os avôs a casar. Não forcem, gente. Eu sei que é duro você sofrer uma separação. Eu sei que é duro você gostar de alguém que não gosta de você. Mas tenta achar outra pessoa, tá? Sabe por quê? Você força uma pessoa a casar contigo, seja de que maneira for. Vai dar em merda bem grande. Para todas as gerações seguintes. Isso é efeito dominó. Isso vai passando. Filhos que vai gerar isso aí. Então, quer dizer. Como eu sofri um certo abuso de família também. Não foi abuso sexual. Não foi abuso. Mas teve umas coisinhas aí chatas. Eu digo assim. Eu só não estou tão exaurida assim. Eu via fotos minhas antigas que eu estava meio exaurida também. Quando eu era mais nova. Talvez exaurida também. Hoje em dia eu só não estou mais tão exaurida e tão para baixo na acabada. Porque eu faço muita bruxaria. Aí o povo. Nossa, mas eu não acredito em bruxaria. Legal. Mas assim. Você consegue tirar energia. Tira energia da terra. Tira energia do ar. Tira energia. Faz meditação. Faz isso. Faz isso. Diariamente. Todos os dias. Se não é todos os dias. Pelo menos uma vez na semana ali. Você está fazendo alguma coisa. Para reequilibrar o teu centro. Aí vem o fulano não sei de onde. Tenta desequilibrar. Tenta passar rasteira. Aí você tem que fazer tudo de novo. Por isso que é diário. Diário. Por eu fazer muita bruxaria. Porque eu não estou totalmente exaurida. Tinha que fazer também umas bruxarias. Para por exemplo. Largar o vício da comida. Mas aí eu tinha que largar certas pessoas. Que ainda não larguei. Se envergonhice minha também. Tá. Por que se envergonhice minha. Porque a gente se acomoda em certas situações. Como ainda não larguei. Não vou falar quem é. Também não vou falar como que é. Quem sabe um dia eu fale. A pessoa morrendo. Se um dia a pessoa morrer. Na minha frente. Ah minha filha. Eu vou soltar o verbo mesmo. Mas enquanto ainda está vivo. Deixa quieto. Mas então gente. Primeiro mito é esse. Mãe sempre faz bem. Mãe. Não. Pô. Você vê pessoas abusadas em família. Elas estão exauridas. Às vezes uma foto no vídeo. Dá para você ver que elas estão totalmente sem energia. Segundo mito. Ah. Família pode abusar. 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 Mas é sempre família. E você sempre volta. E sempre está tudo bem. As pessoas só não perdoam. Quando abusam as raias de morte. Ou mesmo. As raias de estupro. Coisa assim. Agora. Se for pedir dinheiro em pensamento. Não devolver. Agressão verbal. Ah. Minha filha. Está tudo bem. É família. Você tem que aguentar. Quanta gente. Eu já escutei. Gente jovem. Mas gente idosa não. Ah. Família é assim mesmo. Já aprontaram comigo. Mas a gente acaba voltando a se falar. Não é assim não gente. Dependendo da pessoa. E dependendo do que ela faz. Às vezes é necessário cortar. Se não totalmente. Fazer a pedra cinza. Reiterando. O que é a pedra cinza? Se não. Talvez. Acabou. Resolve. Bem. Restringe ao máximo. O contato dessa pessoa na sua vida. Terceiro misto em relação a famílias abusivas. Pessoas que chegam e dizem, por exemplo, que a família é sagrada. Que a família é tudo. Que o amor cura tudo. Isso também é coisa de relação, né? De relacionamento. Que o amor cura tudo. Também não é bem assim gente. O amor. Ele não cura tudo não. O amor muitas vezes ele é unilateral. Às vezes só uma das partes ama. E muitas vezes eu estou aqui falando de mães com filhos. Mas vamos supor o que? Vamos supor. Você tem um filho com um narcisista, um sociopata. Esse filho também vem narcisista, sociopata. Você faz de tudo por esse filho. Esse filho te esculhamba e te maltrata. Tem filho que maltrata pai também. Assim, ah não, mas o filho sempre vai ser legal. Também não. Tem filho que vai maltratar. Tem filho que vai tratar mal. Tem filho que pode até matar. Tem filho que pode até não matar, né? Rouba dinheiro pra usar em droga. Tem filho que vai fazer o terror na tua vida. Uma vez eu conheci uma senhora que ela desabafava comigo. As pessoas sempre gostaram de desabafar comigo desde quando eu era bem jovem. E ela falava pra mim que a filha dela, ela pagava a faculdade. O salário dela era todo pra pagar a faculdade da filha, tu acredita? E a filha esculhambava com a mãe. Porque a mãe chegou e falou assim. É, a minha filha chegou pra mim e falou que o meu marido me trai porque eu sou feia. Olha o nível. Meu marido me trai. Porque eu sou feia. Porque a outra é bonita, porque a outra é rica e eu sou feia. Mas peraí, essa mulher feia tá o mês inteiro trabalhando pra pagar a tua faculdade. Eu sou só essa mãe e eu não pago mais. Minha filha, vai tu ralar pra pagar a tua faculdade ou vai tu prestar uma federal. Acabou. Entendeu? Nesse aspecto é disciplina. Por quê? Porque teu filho tá abusando de ti. Tá abusando, não tá? Tem filho que é abusivo também. Tem irmão que é abusivo. Tem pai e mãe. É que pai e mãe tem um negócio na sociedade. Nossa, pai e mãe. E pai e mãe, eles usam de umas coisas, por exemplo, você vai casar, tem pai e mãe que não aceita que o filho case. Por quê? O filho tá crescendo, eu tô envelhecendo. Ó, o pai não sabe lidar com a idade. E você tem que ficar ali, alimentando o ego do jovem velho ali. Eu não tenho nada contra você ter uma certa idade e gostar de curtir a vida. Isso eu sou super a favor. Até o último suspiro, curta a vida. Tá? Mas, você tem que reconhecer a idade que você tem. Eu, por exemplo, eu sou balsaca. Eu não vou dizer que eu tenho 20 aninhos, porque eu não tenho. Eu tô adorando curtir essa fase da minha vida. Eu, com 20 e poucos anos, eu vivi entrando e saindo de depressão, ansiedade, crise de estresse pós-traumático. Agora, eu sei prever até quando chega e parar. Falar assim, não. Daqui você não passa. Mas foram anos de trabalho. Foram anos. Hoje, eu sei até reconhecer que certas coisas na minha vida vieram até pra me tornar um ser humano melhor. Hoje. Mas eu não vou ficar falando por aí, porque eu tenho 20 aninhos. Ou até mesmo 25. Quando eu não tenho. Você tá entendendo? Tem que viver a tua fase de vida. Cada fase tem coisa boa. Cada fase tem coisa ruim. Entendeu? Aí, a pessoa... Não, eu não quero que o meu filho case. Aí, pra continuar controlando a vida do filho. Já que ele não vai impedir o casamento do filho. Não, vem morar aqui na minha casa. Aí, vai o casal lá morar com os sogros ou com a sogra. Muita gente eu conheço. Não porque vocês não vão precisar pagar aluguel. Não porque... E, realmente, de fato. Pagar aluguel é perrengue. Pagar financiamento. Às vezes, até sai o financiamento. É uma puta de um perrengue. Ai, meu pai e minha mãe quer facilitar a minha vida, né? Aí, vai morar em puxadinho na casa do pai e da mãe. Vai morar em idico lá na casa do pai e da mãe. Só que aí, na primeira briguinha... Ah, a casa é minha. Ah, você mora aqui. Ah, quem manda sou eu. Sempre assim, tá, gente? Dificilmente... Até pessoas que não são abusivas. Que não são narcisistas sociopatas. Mas, às vezes, sobe o ego à cabeça. Quando você tá brigando, discutindo com alguém. A pessoa vai lá e taca na tua cara um negócio desse. Porque, enfim, é ser humano. Entendeu? Taca na tua cara. Na maior que... Você... Tá na casa dele. Então, você tem que seguir as regras dele. Acabou. Por isso que eu sou a favor, gente. Não é virar cara, não. Mas, cada um tem que viver na sua casa. Se for viver em casa de pai e de mãe... Ah, mas, meu pai e minha mãe tem uma casa. Assim, assim. Tô oferecendo a casa pra gente morar. Ou é melhor do que pagar aluguel pros outros, né? Ou ficar 30 anos pagando um financiamento, né? Pode até ser bom. Mas, aí, vocês têm que instituir em primeiro lugar. Coloca um contrato, gente. Paga nem que seja água, luz e condomínio. Água, luz e condomínio. Pronto, acabou. Porque, aí, você tá sentindo que aquele ambiente é teu. Que você não tá ali de graça. Lembra que eu falei da ideia do abrigo? Muita gente elogiou a ideia do abrigo. A pessoa tá saindo de codependência. Ela tá tão mutilada na sua alma, né? Ela tá tão detonada na sua alma. Que era legal ter um abrigo pra pessoa passar pelo menos os primeiros meses. Mas, até essa pessoa no abrigo, seria legal ela ter um trabalho voluntário. Mesmo que ela não ganhasse dinheiro, né? Pra pagar o teto e a comida, é um trabalho voluntário. Ensinar crianças. Não tem saco com criança? Ensina um adulto. Enfim, um trabalho voluntário. Cuida do jardim. Quem sabe fazer? Cuida do jardim. Cuida do não sei o que. Faz um trabalho voluntário. Pra não viver totalmente de graça nas costas dos outros. Tem um valor simbólico muito grande esse negócio de viver em casa de pai e de mãe. Mesmo que você more em outra casa, mas o pai e a mãe que banca. Eu acho assim, gente, isso pode até ser feito, mas por um período temporário. Enquanto você não se arranja. Tem pai e tem mãe que quer que você viva assim pro resto da sua existência. Tá? Sempre na barra da calça ou da saia dele ou dela. Até quando casa, até quando tem filho, não. Vem pra minha casa e fica anos e anos ali morando na casa da velha. Anos e anos ali. Eu não acho certo. Ah, mas ele já tá idoso, mas eu tenho que cuidar porque ao invés de pagar a enfermeira, sou eu que vou cuidar. Nem que more perto e dê uma assistência de vez em quando. Mas eu acho assim, gente, hoje em dia cada um tem que ter a sua vida. Não é que nem antigamente tinha aquelas casas enormes que cada quarto era de um casal. E cada casal tinha, e cada filho também vivia ali, todo mundo junto ali, né? Gente, eu não sou a favor dessas coisas. Porque, a não ser que não dê mesmo. Mas eu acho assim, quem quer dá um jeito. Porque, gente, quando você paga suas contas, quando você fala, não, eu me sustento. Ou quando você divide o sustento com seu companheiro, com seu marido, ou até com um colega de quarto, enfim, que seja. Ou até com um irmão. Ó, eu me sustento. Eu me banco. Porque, sabe, quando a pessoa te sustenta, quando você já é adulto, em qualquer momento ela pode fazer uma barganha. Ó, você não quer fazer o que eu quero? Eu vou tirar teu sustento. Eu vou tirar teu nananã. Ó, as regras são dela. A casa é dela. Ou dele. Não tem muito pra onde correr. Tá, gente? Não tem muito pra onde correr. Então, o que é que eu falo pra vocês aqui, gente? Tem pai, tem mãe que usa dessa... Eu li num livro também, não me lembro se era da vergonha tóxica. Eu li tantos livros recentemente sobre esse assunto, que eu não lembro nem dos nomes direito. Mas, enfim. Vergonha tóxica. Que falava de um... De pais que envergonham os filhos. E uma maneira muito grande de envergonhar é justamente ajudar quando não precisa. Não, deixa que eu pago tuas contas. Não, deixa que eu pago não sei o quê. Você se acostuma. Quando você vê que você tá com uma muleta, você não consegue mais andar sozinho. Você não foi acostumado a viver sozinho pra viver pro mundo. Porque você tem que sustentar, te sustentar, alimenta o ego desse pai ou dessa mãe. Tem, tá, gente? Tem, tem. E tem muito. E é uma merda. E é uma bosta. E eles ainda vão chegar na tua cara e tocar. Que ele só quis ajudar. Conheci também um senhor. Já morreu. Por isso até que eu vou falar. Mas eu não vou falar nome. Enfim. Porque a família dele ainda tá viva. Ele teve bastante... Acho que ele teve quatro ou cinco filhos. Sempre que o filho casava... Como a casa dele era grande. Ele se tinha de casa antiga, cheia de quarto. Vem aqui morar na minha casa. E ia tudo morar na casa dele. Ah, minha filha. Tudo reclamava. O raio do velho só reclamava. Reclamava, reclamava, reclamava. É, porque a minha nora é isso. Que é meu genro é aquilo. Que as crianças é isso. Os netos é aquilo. E meu filho também. Isso e aquilo. Ele tá na minha casa e quer fazer tudo que eu não gosto. Se fosse um dos filhos, um dos casais, nunca saí pra querer ir embora pra morar pra se eu for pro canto. Ah, fazia um chabu desgraçado. Entendeu? Não é da minha família não. Foi um caso aí que eu ouvi falar. Ah, minha filha. Aí, quer dizer... Parece que você quer a pessoa ali pra espizinhar dia após dia. Mesmo depois de casada. Mesmo já com a sua família, com os seus filhos ali. E na nossa geração. Tá, gente? A nossa geração é justamente a geração Y. A geração X é um pouquinho mais antiga, né? A geração Y é uma geração extremamente adolescente de 30 anos. Mimada, mal acostumada. Mas ao mesmo tempo que a gente é mimado e mal acostumado, a gente cresceu no mundo sem emprego. A gente cresceu no mundo onde as relações são fugazes. A gente cresceu no mundo em que a gente não tem tanta facilidade assim quanto os nossos pais, e os nossos avós há 50, 60, 70 anos atrás, antigamente, qualquer um conseguia se virar. Hoje parece que não tem espaço pra mais ninguém. Então a gente meio que se acomodou. Já que nossos pais conseguiram se virar melhor na vida do que a gente. A gente se acomodou, a gente se tornou adolescente balzaciano ou balzaciana. A gente se transformou em pessoa acomodada. Mesmo depois de casado, conheço vários. Mora com pai e com mãe. Não são todos, mas muitos. Muita gente. Vários, né? Não vou dizer a maioria, mas um número considerável de pessoas é assim. Os nossos pais não querem que a gente cresça. É uma geração confiada pra caramba. É uma geração que aos 30 você não sabe se você ainda é adolescente, ou se você já tá passando da idade de começar a se tornar adulto. Ele é que eu trabalhei muito mentalmente, assim, pra me tornar uma pessoa adulta, responsável, que não depende de ninguém. Ok. Mas eu vejo muita gente nessa situação. Muita, muita gente da minha faixa etária, talvez até um pouco mais, extremamente com filho no colo, extremamente dependente de pai e de mãe, pra pagar as contas. Ah, mas Sarah, a crise, o desemprego, não sei o que. Isso vem de antes da crise. É muita gente, mas é muita, muita gente mesmo. E assim, o que eu tenho pra dizer acerca disso, gente? Será que também não é culpa um pouco dos nossos pais que não nos empurraram pro mundo? Eu se dependesse do meu pai e da minha mãe? Nossa! É que eu busco, eu sempre fui atrás, eu sempre fui guerreira, eu sempre fui em busca da sociedade. Se eu não fosse em busca, acabou, minha filha, acabou. Acabou. E mesmo com toda aquela porcaria, dissonância cognitiva, estresse post-traumático, tudo que era merda, eu fui atrás, te imagina se eu não fosse, né? Mas assim, gente, mitos, tá? Esses mitos sobre pai e mãe, eles existem. Não é todo pai e toda mãe que é bonzinho. Você não é obrigado a aguentar um pai e uma mãe abusivo, por exemplo, um pai e uma mãe que você casou. Ou você tem um namorado. Ou você tem um círculo de amizades que, por alguma razão, teu pai e tua mãe não aprovam. Claro que, se eles não prestarem de fato, não vai ser legal. Mas a decisão é sua. Quem decide se vai casar com fulano, se vai namorar com fulano, ou se vai ter círculo de amizade com fulano, é você. Não é seu pai e sua mãe. Principalmente se você já é maior de idade. Acabou. Ah, mas você mora na minha casa, quem manda aqui sou eu. Faça a gente um plano pra sair dessa casa. Nem que seja pra morar numa vaguinha. Fazendo faxina. Lavando louça e varrendo o chão. Ou vendendo doce na rua, como eu fiz. Começou a escutar essas merdas, meu? Manda pai e mãe pra puta que pariu. Porque pai e mãe pode te aconselhar, depois de uma certa idade. Mandar na sua vida você ser adulto, se afasta. Tá estragando a tua vida. A vida, gente, é cair e levantar. Cair e levantar. Você tem que aprender a cair e aprender a levantar. Se seu pai e sua mãe te dão conselhos. E deixa na tua mão a decisão final, ok. Você tem um pai, uma mãe, companheiro, que quer te ajudar mesmo depois de você ser adulto. Então, agora, pai e mãe que quer decidir a tua vida depois de uma certa idade. Pé no rabo, minha filha. Pé no rabo. Porque não funciona, não. Não funciona, não, minha filha. Filho você tem é pro mundo, não tem pra você, não. Parece cruel, né, isso que eu tô falando. Mas é real. Porque tem pai e mãe que, assim, você tem... Você casa com alguém. A pessoa fica esculhambando. Fica. Eu já vi cada casa de nora brigando com sogra. Que a sogra falava que a nora queria que a nora morresse. Pera aí, se eu sou esse... Esse genro. Esse filho, aliás. Esse filho. Minha mãe esculhambou com a minha mulher. Sendo que a minha mulher não fez nada de errado. Escuta, mãe. A senhora não tem o direito de falar assim com a minha mulher. Ou com o meu marido, que seja. Ah, mas ela... Não. A senhora não vai se meter na nossa vida de casado. A gente já é adulto. Fica aí. Ai, que ingratidão. Paciência. Paciência, tá, gente? Paciência. Olha, esse tipo de coisa, você tem que cortar a relação com pai e com mãe. Não é? Como é que eu posso dizer? Ai, se ele precisar de ajuda financeira... Meu, dá o que você puder. Dá o que der. Mas assim, ninguém é obrigado a ser amiguinho de pai e mãe que quer te controlar. E tem gente que você tem que cortar de tal forma que não pode mais nem visitar. Porque se você visitar, porque se você falar, porque se você ir, vai tentar dominar a tua vida completamente. Pode parecer um pouco chocante o que eu tô falando. Que não é pra todo pai e toda mãe que eu tô falando isso. É pra pais e mães que, de fato, tem esse distúrbio. Tem essa distorção na mente. Você não pode deixar que pai e mãe acabem com a tua vida. Eu já vi. Cada pessoa, assim, a culpa. A culpa da pessoa ia nas estrelas. Porque, ai, a minha mãe. Ai, o meu pai. Ai, não sei o que. Não, pô. A tua vida é tua. Desde que você não esteja fazendo nada de tão errado. E tem o direito de vivê-la. Então, esses são os mitos aí principais acerca de família. Principalmente acerca de família. Não permita que ninguém... Eu falei aqui de pai e mãe. Pode ser qualquer pessoa. Pode ser um filho abusivo. Tem gente que tem filho abusivo. Irmão abusivo. Primo abusivo. Qualquer um abusivo. Não é porque é de sangue. Não é porque é de família que você vai tolerar. Gente, muito obrigada por mais essa atenção. E até o próximo vídeo.